Onde está o Tiago Mello do Hospital de Urgência de Terezinha? Nós vamos agora para a ponte, que vai ser interditada. Mais uma vez a ponte Alferraz vai passar por interdição. Serão três dias de interdição para essa obra. E quem tem os detalhes é Carol Santana, ao vivo no Jornal do Piauí. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos acompanha pelo Jornal do Piauí. É isso mesmo, a S-Trans vai aproveitar o feriado da quinta-feira, dia de Tiradentes, para então fazer essa interdição. A obra segue em ritmo acelerado, não sei se dá para o Adriano mostrar, mas em pleno sol de meio-dia tem sim homens trabalhando nesse momento lá para adiantar essa que será uma segunda ponte ao lado da ponte Alferraz. O que vai acontecer? A ponte Alferraz no futuro deve ficar sendo uma via, duas vias na verdade, no sentido de quem vai do centro para a zona leste e essa nova ponte fazendo o sentido contrário. Três pistas vindo da zona leste para o centro. Quem vai nos explicar melhor o que vai ser feito nesse fim de semana de interdição é o Coronel Jaime Oliveira, que é diretor de operação e fiscalização de trânsito da S-Trans. Em que pé hoje está a obra da ponte, que foi retomada pelo governo em setembro do ano passado? Boa tarde, Coronel. Boa tarde, eu vim da cidade verde. Na verdade, essa ponte, como você falou, já está há mais de seis, sete meses, né? Sendo retomada a sua construção, até porque estava parada. E na fase inicial, nos primeiros meses, foi apenas feita a construção dos pilares, né? E nesta fase final é necessário que se faça a ligação através de uma estrutura metálica de um pilar para o outro. E isso já demanda mais de dois meses que a gente vem dando apoio a essa construtora no sentido de bloquear a ponte, nos dois sentidos, para esse trabalho de colocar o guindaste sobre a ponte já existente para poder içar as estruturas metálicas, que além do peso também, elas são muito longas. Por isso, há necessidade de nós fecharmos a ponte, como você disse também, esse trabalho vinha sendo feito aos sábados e domingos, né? E sábado de meio-dia às 18h, o domingo de seis da manhã às 18h, e aproveitando o feriado, a construtora, o nosso superintendente, doutor Carlos Daniel, e o processo está conosco lá, a fim de que nós possamos. Inclusive, amanhã, ela vai ser interditada de seis da manhã às 18h, e o sábado e o domingo também de seis às 18h. Nesta oportunidade, eu peço aos senhores condutores de veículos automotores, através da rede Cidade Verde, que procurem evitar o dia de amanhã, o sábado e o domingo, por todo o dia, passar aqui na ponte Alferraz e busque as alternativas, que é a ponte Nova e a ponte JK. Bom, então, esse trânsito vai disponibilizar a gente para poder fazer essa orientação? Sim, sim, nós vamos estar com as nossas viaturas, os agentes de trânsito, de um lado e do outro da ponte, fazendo o bloqueio total com as nossas viaturas e as nossas barreiras, neste horário de seis da manhã até às 18h. Não haverá passagem de nenhum veículo automotor nesta ponte. Tá ok, obrigada pelas informações. Fiquem, então, alerta para os condutores que precisarem passar pela ponte Alferraz, tanto na quinta quanto no sábado e no domingo, então que procurem pontes alternativas. Joelson.